Se liga na tua mente, uma coisa para o que chama É uma pegada que lhe ama Me desculpa que não te ama Música 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 Se esse é o preço por amar Pagar o amor com dor Eu prefiro te esquecer Eu não quero mais sofrer Eu procurei por você por onde andou A cidade veio no meu coração Você é sofrer do si